Música Williams Trindade, Viola Caipira Estamos de volta na sua TV NET com mais um Viola Caipira, edição dois mil e dezoito Pois é, depois de férias, já voltamos, gravamos aí o primeiro programa E agora estamos recebendo hoje a dupla Marcelo e Moreno E pelo que a gente conversou aqui dos passadores, eles vêm lá da região de Valinhos Sejam bem-vindos, é um prazer conhecê-los pessoalmente Obrigado, o prazer é da gente aí pelo convite aí E vamos lá, né? É um prazer estar aqui, a gente está feliz de estar aqui no primeiro programa do ano Demos sorte ainda de vir aqui e nosso parceiro Adriano Barros e Cadu também estão ali Daqui a pouco vai participar aí também E estamos aqui com eles aqui, vamos comer alguma coisa ali depois também Isso Tomar uma, né? Ninguém é de ferro, né? Opa Ninguém é de ferro, porque eles que são cantar e falar, tem que comer e beber também É verdade É um prazer mesmo, obrigado pelo convite aí, estamos muito felizes de estar aqui Maravilha, para o pessoal que está acompanhando a TV NET aí Conta um pouquinho aí da dupla o Marcelo e Moreno Vocês cantam juntos há quanto tempo? É, são, tem algum grau parentesco, né? Se conheceram aí na vida noturna cantando? Como é que foi aí a junção? Então, cara, a gente começou brincando ali, né? É, eu escrevi algumas músicas e a gente tocava depois, né? E eu sempre procurei um parceiro para começar a cantar e tal, ele é meu tio E ele não cantava e tal Olha só Aí ele começou a fazer segunda e foi encaixando Começamos a tocar numa pecinha ali, outra ali Um barzinho aqui, outra ali Aí começou a surgir, foi tudo natural, cara Faz dois anos já que a gente toca e A gente nem esperava que um dia ia tocar assim juntos, né? Ainda mais juntos E estamos aí cantando sertanejo, a gente manda uns modão Gosta também do sertanejo universitário E a gente gosta da música mesmo, sabe? Num show nosso a gente manda até algum pagode, um forró, um rock É meio diversificado, né? É legal, mas é assim que é bom, assim que é bom, né? E o tio fica bravo quando as coisas não dão muito certo, como é que é? Aqui é eu que comando aqui, né? O tio tem cara de ser gente boa, não tem cara de bravo, não Ele tem que respeitar que eu sou mais velho, né? Pela hierarquia teria que respeitar o tio, né? Legal, legal Região de Valinhos, portanto, cantam juntos há dois anos Aqui é tio e sobrinho Marcelo e Moreno na TV NET Vamos fazer a primeira música? Ah, então Bora Dá essa música aqui Paredes, de Jorge Matheus Na TV NET No Viola Caipira São lá da região de Valinhos Marcelo e Moreno Despertado, tocou e cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia? Eu tento trabalhar, mas tá difícil com sempre Se a cama não lembrasse Achei esse espelho e mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Achei essas paredes não falassem Achei o travesseiro e não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Achei essa cama não lembrasse Achei esse espelho e mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir E o despertado, tocou e cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia? Eu tento trabalhar, mas tá difícil Desconcentrar fim de tarde é pior E ao se pôr o sol Ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando E a saudade apertando Eu sozinho nessa casa Achei essas paredes não falassem Achei o travesseiro e não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Achei essa cama não lembrasse Achei esse espelho e mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Achei essas paredes e não falassem Achei o travesseiro e não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Achei essa cama não lembrasse Achei esse espelho e mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir E para-na-na-na-na-na-na-na-na Paredes e o Jorge Matheus E vocês gostam da dupla do Jorge Matheus? Nossa, é uma referência pra gente também É, quem que vocês gostam de ouvir assim No momento de lazer Tomando aquele querosene Pesão pra cima de chinelo Como é que é? Então, Jorge Matheus, cara Jorge Matheus, Henrique Juliano Que é médica esse ano A mulherada também que tá aí A gente gosta muito das músicas novas Modão a gente escuta de vez em quando Mas os clássicos mesmo Que já houve desde pequeno Mas a gente assim Nas horas de lazer Mesmo um Jorge Matheus Um Henrique Juliano E na região que vocês moram lá Pra tá divulgando Pra tá fazendo show assim É de Valinhos pra frente Fica na região ali de Vinhedo Como é que vocês trabalham? Como é que é ali a oferta Vamos dizer assim Pro artista poder se apresentar Indo mais pro lado de São Paulo Voltando Então, cara A gente toca ali na região de Campinas Ali Jundiaí Tem muito ali, cara Dá muita abertura lá É até difícil da gente sair pra fora A gente tenta, né Pegar, só que Como a gente fecha a agenda Só ali, né Então, tem muito lugar Ali é bom pros cantores Tem bastante cantor Mas também tem muito lugar É uma região forte ali Vamos dizer, né Muita gente boa lá Maravilha Estamos aqui com o Marcelo E Moreno Na TV NET É a edição 2018 Começamos aí, portanto As gravações Os programas Do ano de 2018 O que vocês almejam Neste ano aí, né Já passamos o carnaval Dizem que o ano começa Após o carnaval Então, estamos no comecinho do ano O que vocês esperam Desse novo ano? Então, cara A gente gravamos umas músicas aí Cinco músicas Tá até no Spotify Lá pra galera que quiser curtir Gravamos um clipe É A música IAI Em parceria com a Let's Go Videos E E a gente tem muita expectativa Em cima dessa música e tal E dessas músicas que a gente lançou Que a galera Que faz tempo que a gente Que a galera conhecia essas músicas Falou entre os músicos da região nossa E a gente lançou elas E estamos com uma expectativa boa aí Em relação a shows Tudo que está aparecendo assim Mediante essas músicas A gente espera que essa música aí Traga bons frutos aí pra gente Porque a gente fez com muito carinho Essa música está no clipe Está no clipe, isso Então eu vou até sugerir Que a gente cantasse no finalzinho Então do programa ela, né Isso Opa, a gente Hoje a internet Ela é uma ferramenta muito forte, né Então você lança um produto aí A rapidez, né Que é que o resultado vem assim A visualização, comentários Então de repente dá um boom aí E quando vê amanhã depois Vocês já estão em rede nacional, né É uma jogada muito forte Muitos cantores Famosos aí hoje aí Começaram pela internet Às vezes sem até muita pretensão Você lança um produto E quando vê, rapaz Que não tem muita fórmula, né Você joga lá, de repente Pô, não esperava Que fosse daí esse resultado Claro que a gente quer Mas às vezes não espera Que seja tão rápido E eu também penso assim, cara A gente faz o que a gente gosta, sabe Independente do sucesso Que a gente faz pros outros Pra gente, a gente já tem sucesso, né Porque a gente canta A gente gosta de cantar A maioria dos lugares que a gente toca É uma galerinha nossa A gente canta pra galera que a gente gosta São seguidores Isso, então Não tem, assim A gente une o útil ao agradável, né A gente faz o que a gente gosta mesmo Isso Eu sei que eu também trabalho com rádio Vai pra 30 anos, né E a gente passa ali às vezes 10, 12 horas Você sai meio cansadão lá Mas você sai satisfeito Por ter feito aquilo que você realmente gosta, né Sim, não é só um trabalho Às vezes a gente pega 3 shows aí no dia E não é show igual aqueles Não que os caras trabalharam muito já Mas você pega aí Vamos supor que é a referência Nos Jorge e Matheus Eles pegam um show ali Eles chegam e cantam, né A gente tem que contratar o músico Tem que fechar o show Tem que Carregar Tem que regular Tem que Não é fácil Não é só cantor, né Mas Não é fácil Mas é bom, cara É A gente faz e faz com vontade E faz feliz, né Te dá uma satisfação pessoal muito grande isso Maravilha Conversamos bastante já, né Tá dando até sede Mas vamos cantar mais uma, então? Vamos lá, então Pessoal que acompanha a TV NET e Viola Caipira Marcelo e Moreno cantando mais uma pra vocês Bora Essa moda aqui também é A flor, o beija-flor Henrique e Juliano Que é outra dupla aí Que a gente gosta bastante Agora Essa é uma bela história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas ao chão E a estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma paz e ruim Ela é a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Essa é uma bela história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas ao chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma paz e ruim Ela é a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Viola, Viola Caipira Obrigado Isso, estamos aqui no Viola Caipira A gente vai fazer um intervalo agora Eu vou agradecer o pessoal Que dá um apoio moral, né? Dá sempre aquele incentivo E a gente vai comer depois ali Tem umas bistequinhas feitas na chapa Ô, rapaz, uma cebolada Mas tá uma delícia, viu? Aí, assim, conforme vai fazendo na chapa Com a própria espátula Já vai retalhando assim, ó Mas ficou show de bola, viu? Vocês vão experimentar Depois vocês me falam Aí sim Vamos agradecer aqui Ai, se fosse tudo verdade, né? Supermercado Adalberto E supermercado Varejão Cruzeiro Lá de Palmeiras Alô, pessoal do supermercado Ramos No Jardim Jandira 3585-1914 Olha o gás de cozinha Mais barato da cidade Aqui de Porto Ferreira e região Automecânica Santos Agora está em novo endereço Alô, Fernando Alô, Gabriele Eles vão estar conosco aqui no próximo mês gravando Agora, Automecânica Santos Da professor Henrique 1759 Venâncio Distribuidora Obrigado a Maria Martins e a G Obrigado ao Fábio Júnior Não o cantor Mas é muito mais famoso Porque é o churrasqueiro lá de Palmeiras A Mona Kelly Lamelas e Esposa Só eventos E é você que dá o maior apoio Para a realização Aqui do nosso Viola Caipira Na TV NET Vamos comer a bisteca Daqui a pouquinho a gente volta No mundo dos negócios Segurança tem nome SCPC Informação tem nome SCPC Tecnologia tem nome SCPC Tranquilidade tem nome SCPC Serviço Central de Proteção ao Crédito O maior banco de dados Sobre análise de riscos e proteção ao crédito no Brasil Este é um dos serviços oferecido pela Associação Comercial Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras Maiores informações diz que 3672-2302 Ele é santo Santo Padre Donizete A TV NET A TV NET transmite ao vivo Todos os domingos A Santa Missa dos Romeiros A partir das 9 horas e 45 minutos Direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú Assista pelo site www.tvnet.com.br www.tvnetscp.com.br www.tvnetportoferreira.com.br www.padridonizete.com.br Também a minha família Abençoe Abençoe o nosso lar 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 Williams Trindade Viola Caipira Estamos de volta com Viola Caipira Aqui na sua TV NET Mandar abraço pro Flávio Que tá acompanhando a dupla aqui O Marcelo e o Moreno Sempre dando apoio O pessoal falou muito bem de você Parabéns assim Acho que acima de tudo A família é que tem que dar o apoio Parabéns tá Manda abraço pra Nilce Como que é o nome da Nilce inteiro? Nilce Mara Ô Nilce Aleluia Entre os mais chegados Tá dando apoio na cozinha Tem o feijão gordo rapaz Eu comi tanto feijão gordo Outra vez Que meu ácido úrico Foi assim Mas foi lá pras estrelas Tem que sair mancando daqui De tanto feijão Que nós comemos É tudo exagerado né Se come come Se bebe bebe Não tem jeito Não tem jeito Não tem muito controle não Sem limite Fora da casinha Eu também Quando pego pra beber Falar com vocês Sem preguiça né Muito bem Vamos cantar mais uma música Aqui pra gente Tá aí Apreciando o trabalho de vocês O pessoal que acompanha A TV NET também Aqui em Porto Ferreira Na região Saber um pouquinho mais Como é o talento Da dupla Marcelo e Moreno Vamos lá Essa música aqui Que a gente vai mandar Uma música nossa também Foi a primeira música Que a gente lançou Chama Caçadores de Open Bar Tem até uma galerinha lá Mandar um abraço Que segue a gente E gosta muito dessa música Não falta no show Essa música Caçadores de Open Bar Se você não conhece Preste atenção Que agora Com exclusividade Pra região de Porto Ferreira E Palmeiras Você conhece Donhão? Caçador de Open Bar? Você é um deles? Então vamos lá Vamos ouvir então Viola Viola Caipira Hoje é sexta-feira Acordem cedo Ainda era meio-dia Eu tô na leseira Mas já tô na correria A ressaca tá rachando Eu tô na recuperação Nesse meu ofício Dia ruim Não existe não Somos caçadores De Open Bar Minha vida é tão corrida Que nem dá pra trabalhar Um dia até pensei Em estudar Mas a parte divertida Era fugir pra ir pra um bar Ei garçom Deixa essa garrafa Aqui na mesa Olha que beleza Mulherada Já tá aí Garçom Me encontra Onde quer que esteja Por favor Não deixe Meu copo Ficar vazio Ei garçom Deixa essa garrafa Aqui na mesa Olha que beleza Mulherada Já tá aí Garçom Me encontra Onde quer que esteja Por favor Não deixe Meu copo Ficar vazio Um abraço Pra todos Caçadores De Open Bar Somos caçadores De Open Bar Minha vida é tão corrida Que nem dá pra trabalhar Um dia Um dia até pensei Em estudar Mas a parte divertida Era fugir Pra ir pra um bar Ei garçom Deixa essa garrafa Aqui na mesa Olha que beleza Mulherada Já tá aí Garçom Me encontra Onde quer que esteja Por favor Não deixe Meu copo Ficar vazio Williams 30 Maravilha 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 Marcelo e Moreno Esse é o caçador De Open Bar Isso Maravilha Tinha uma época Caçador de Pokémon Né É Foi uma história Também que veio Passou rápido Inclusive Nós temos uma amiga aqui Que caçava Pokémon Até de madrugada Né Saia Levantava cedo Pra trabalhar Lembra A cobra conhece Né cobra Saia a caçar Aí ó O tal do negócio Como que chama O Pokémon Eu não fiquei Tem gente que até morria Né Então rapaz Não olhava pra frente A hora que ia ver Caia Ainda bem que veio E foi embora Nem conheci pessoalmente Pokémon Foi uma passagem rápida Né Desse Pokémon Oh meu Deus do céu Bom Antes da gente fazer a saideira E pra falar um pouquinho Do clipe Eu queria que vocês Divulgassem aí ó Telefone pra contato Se quem quiser Acompanhar vocês Pela rede social Se tem Instagram Face Como é que funciona aí Ah Telefone pra contato É 99249 2013 DDD19 992 72 34 97 Fora isso Tem também As redes sociais Né Que é Facebook Marcelo Moreno Tem a página É nossa lá E Tem no Youtube Também Marcelo Moreno Nosso canal Tem o nosso site Também www.marcelimoreno.com E Tem esses locais aí Pra Pessoal entrando lá Vai encontrar tudo lá Agenda de show Clipe Música E tal Tem as músicas Pra baixar também Isso Pra ouvir também No Spotify Lá Nos programas Nos aplicativos aí De celulares aí iTunes também E tá tudo disponível As 5 músicas aí O álbum O nome do álbum Nosso é E aí Legal Legal E esse lance Do clipe aí Como é que é Faz quanto tempo Que vocês já Produziram Tá no ar Pra acompanhar Conta um pouquinho Da história Pra gente finalizar Então Então O clipe a gente Lançou faz Menos de um mês Né Menos de um mês E tá com Quase 100 mil Visualizações aí No Facebook Que a ferramenta Que a gente mais Utiliza é o Facebook Mesmo né 100 mil Visualizações Mas é um número Muito expressivo Né É então E a gente Ficou surpreso Sim Gostou também A gente esperava Bastante mesmo Dessa música É A gente teve Muita parceria Que ajudou a gente Nessa Nessa música Teve o quiosque Lá de Valinhos Teve A Let's Govide E fora outros patrocínios Também que estão Todos lá Todos são lembrados Ali no No final do clipe Lá Que foi o que Tornou possível Porque É difícil né Pra gente E eles Deram essa força Aí pra gente A gente conseguiu Gravar Ficou muito bom Gostamos muito Maravilha Que vocês tenham Bastante sucesso No ano de 2018 Tá Que vocês possam Colher bons frutos Através desse clipe E futuros trabalhos E a TV NET Com Viola Caipira Sempre à disposição Tenho aqui Um amigo E uma porta aberta Pra vocês Tá Obrigado Obrigado mesmo A gente agradece Então a gente agradece A todo o pessoal Que apoiou Né Essa estrutura Do Viola Caipira Com a TV NET Eu vou deixar vocês Aí com a saideira E sempre com a Que vocês possam Ter aí Né Bastante oportunidades E possam voltar Futuras vezes Aqui no nosso programa Sim é um prazer Pra gente estar aqui Estou muito feliz mesmo Prazer Conhecer O Ferreira Também Eu já tinha Passado aqui Várias vezes Mas nunca tinha Entrado ali E é um prazer Pra gente estar aqui A gente até Tá procurando Fechar shows Por essa região Se tiver alguém Interessado Entrar em contato Lá na página Já fala direto Comigo Já fechar Alguma coisa E estamos Vindo pra cá Maravilha Finalizando Viola Caipira Vamos com a saideira Marcelo E Moreno O nome dessa música É E aí Essa noite O tempo passou Passou e ainda Tô aqui O tempo passou E eu ainda sou Teu Penso em você Sempre antes de dormir Quando eu acordo Eu penso em ti E aí E se a gente Voltasse a ser Tudo que um dia A gente foi E você Deixasse de ser Só você E voltasse a ser Só nós dois Eu pago pra ver A cara do povo Vendo a gente Junto de novo E se a gente Voltasse a ser Tudo que um dia A gente foi E você Deixasse de ser Só você E voltasse a ser Só nós dois Eu pago pra ver A cara do povo Vendo a gente Junto de novo E aí E aí E aí Eu queria voltar a viver Tudo aquilo que a gente Viveu O tempo passou E ainda Tô aqui O tempo passou E eu ainda Sou Teu Penso em você Sempre antes de dormir Quando eu acordo Eu penso em ti E aí E aí E aí E se a gente Voltasse a ser Tudo que um dia A gente foi E você Deixasse ser Só você E voltasse a ser Só nós dois Eu pago pra ver A cara do povo Vendo a gente Junto de novo E se a gente Voltasse a ser Tudo que um dia A gente foi E você Deixasse ser Só você E voltasse a ser Só nós dois Eu pago pra ver A cara do povo Vendo a gente Junto de novo E se a gente Voltasse a ser Tudo que um dia A gente foi E você Deixasse ser Só você E voltasse a ser Só nós dois Eu pago pra ver A cara do povo Vendo a gente Junto de novo E aí 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 Obrigado.